Nesse domingo tem o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Toma a volta ao passado. O capacete verde e amarelo, a bandeira do Brasil em Pui e dentro da McLaren ano 88 um Senna. Bruno, suprime de Ayrton e ex-piloto da Fórmula 1, guiou o carro do primeiro título mundial do Tio 1. Fez o lugar da campeão viver os tempos de Pan novamente. Sebastián, eu estou colado em uma hora. Um raro momento de diversão numa semana de grande prêmio.